Eu fico muito lisonjeado com a pergunta, mas só quem pode responder essa pergunta diretamente é o próprio governador do estado. O que eu sei é que as escolhas que ele fez fazem falta à Assembleia. Eram deputado Hervásio, deputado João Gonçalves, membros do bloco que eu tenho o prazer de liderar. E eles fazem falta no nosso dia a dia de trabalho. Mas com certeza, da mesma forma que fazem falta a gente, como colegas de trabalho, deve fazer e contribuir bastante para que a gestão no esporte e na articulação política sejam cada vez melhores. O governo do estado, o governador João Azevedo, faz duas brilhantes escolhas. E se tiver que acontecer qualquer outra coisa, tenho certeza que a imprensa saberá no mesmo ritmo e na mesma atualização que nós. As eleições municipais, a eleição está um pouquinho longe, mas já é pauta. O PDB pode lançar algum candidato e qual é a chance de ser você? O PDB pode sim definir pela participação direta na eleição de uma pessoa. O PDB Nacional já teve uma decisão de prestigiar e valorizar e impulsionar o incentivo de candidaturas a prefeito Brasil afora. O PDB participou, em 2016, da candidatura majoritária. Naquela época, o meu nome foi pré-candidato a prefeito e, posteriormente, formamos uma chapa com a hoje deputada Cida Rãos. E pensamos a cidade e, a partir daquele momento, com o plano de governo, continuamos só aprimorando essas ideias e o sonho de um dia poder administrar a cidade que a gente nasce. Mas tem muita coisa pela frente, tem muita conversa, tem estratégias e tem trabalho. No meu caso, duas coisas. Primeiro, depende efetivamente do resultado positivo que o meu mandato, agora como deputado estadual, bem mais próximo de João Pessoa e do Estado, dos paraibãs, possa transmitir fazendo bem as pessoas. O segundo ponto é uma estratégia do grupo do qual o PTB faz parte. Essa estratégia só vai ser estabelecida lá na frente, enquanto isso me resta trabalhar e trabalhar muito.